No estado de São Paulo, a Prefeitura de Embu das Artes retifica novo concurso público organizado pelo Inepam, que tem como objetivo preencher 267 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer nos dias 3 e 10 de dezembro de 2023, de acordo com cada cargo.